Já comecei aqui escapando de um Uta Raptor. Na verdade, eu não sei se ele me viu, então eu posso estar correndo à toa. Só que eu corri muito já. Ele não tá me seguindo. Bom, se ele aparecesse agora, provavelmente eu já ia pra panela. No caso, pros dentes, né? Porque panela, vocês entenderam. Sentindo figurado. Tá, ele não tá ali, ó. Vamos deitar aqui atrás dessa pedrinha. Aqui é um local até bastante conhecido. Bastante movimentado, de certa forma. Tem mais um lago ali pra frente. Também temos a torre, né? Mais pra cá. Então é um lugar onde tem movimento. É normal a gente dar de cara com algum tipo de predador, né? Que é o que mais tem nessa ilha. Acabou de aparecer um filhote de Tiranossauro Rex caçando um Velociraptor. E ele me viu já. Acabou de pegar tua carcaça aí, cara. Nem vem pra cima. Tá olhando pra mim. Nossa! Ai! Ai, que susto! Não! Apareceu o irmão! Eu acho que é o irmão. Corre, corre, corre! Ah! Ah, tá muito atrás de mim. Nossa, vamos driblar. Vamos driblar. Do nada apareceu um juvenil. Olha o bicho! Acertei. Beleza? Ó a cabeçada. Toma. Tá tomando cabeçada. É isso aí. Não vai chamar teu irmão. Aí, acho que ele vai cair, galera. Saiu correndo. Beleza. Vamos fugir. Eu tenho que me afastar dele o máximo possível. Olha, ele tá gritando socorro. Nossa, que susto. Aí, consegui escapar. Maravilha. No meio do mato. Lá estão os dois, ó. Tô vendo daqui já. No meio do mato. Um tá deitado, o outro tá me procurando, eu acho. Beleza, consegui escapar. Tô numa área aberta aqui porque eu tive que deitar pra recuperar um pouco. Ó, eles tão me procurando lá na parte de cima. Consegui dar um olé neles. Maravilha. Eu acho que aquele lá era um sub, só que recém crescido. Não deu pra ver direito porque eu me assustei na hora. Nem quis raciocinar. Só fugir. Entramos em um conflito ali pequeno, mas saímos vitoriosos. Hashtag graças a Deus. Acabei de ouvir um chante e também eu acho que era um sucumimos. Provavelmente. Aqui nessa direção. E aqui atrás estão os tiranossauros rex. Só que eles já estão mais afastados. Vou deitar aqui porque eu tenho que me recuperar o máximo possível. A gente não pode dar bobeira. Precisamos utilizar toda a nossa habilidade aqui, toda a nossa estamina, tudo pra poder sobreviver. E aqui também, se eu não me engano, é o lar dos ultorraptores. A gente não é tão grande assim ainda. Claro, somos pequenos. Então a nossa velocidade é limitada. Talvez eles consigam nos pegar na corrida. Mas, como eu falei, a gente tem que estar todo recuperado. Temos que dar o nosso máximo pra sobreviver. O chante e os sucumimos que eu escutei estavam do outro lado, provavelmente. O barulho parecia um pouco mais longe, não perto. Eu achei até que poderia ter alguma coisa aqui. De repente até outro raptor. Vamos dar uma olhadinha? Se eles estão batalhando? Eu acho que não, né? Porque chante e sucumimos, se bem que pararam de gritar. Gritaram uma vez cada um e ficou por isso. Tem um ceratossauro bem ali, ó. Nossa, ele me viu passando. Vou ter que me esconder. Eu queria tentar encontrar aquele chante pra ficar perto dele, só que... Agora já é tarde. Tentar procurar o bicho no meio desse mato aqui. Primeiro eu tenho que me afastar do cerato. Tá mó... Tá mega escuro, velho. Não dá pra ver nada direito. Isso que tá de dia. Bom, era um cerato, né? Então a velocidade dele é considerável. Pode nos pegar facilmente na corrida e por sorte a gente estava no meio do mato, né? Então assim ele não conseguiu nos capturar. Nem sei se ele tentou, mas tava agachado. Eu tive que ficar deitado lá atrás pra recuperar minha estamina, né? E também esperei um pouco pra ver se o ceratossauro ia embora. Aparentemente ele foi. Já dá pra gente tomar uma água aqui. Que era o que eu tava precisando. Morrendo de sede. E também eu acho que geral saiu daqui. Não foi só o ceratossauro. Estamos agora completamente seguros. E também levemente desprotegidos. Já que não podemos contar com a presença de algum herbívoro aqui em volta. No caso poderia chamar a atenção, né? Do carnívoro e tal. Não necessariamente proteger a gente. E eu acho que tem comida pra cá, ó. Se eu não me engano. Eu só tenho que ficar atento porque a área aberta é meio perigoso. Farejar? O legal é que eu tô farejando no meio do campo, né? Tô nem aí. E o pior é que não tem nenhuma comida. Eu achei que pelo menos ia ter uma ou duas. Podem já ter comido, né? Se eu não me engano é que tinha até. Sei lá. Eu posso tá confundindo, na verdade. E olha só. Temos pegadas aqui, ó. E é do ceratossauro. Acabou de sumir, mas... Estavam aqui, ó. Aqui, ó. Acho que dá pra ver. Acabei de encontrar uma aqui, ó. Tive que dar as caras, mas não tenho o que fazer. Olhando aqui em volta, atentamente. E... Pronto. Vou tá correndo agora. Vamos pro meio do mato. Só vou dar uma olhadinha aqui pra ver se tem algo... Não. Acho que não. É, não tem. Vamos sair. Por sorte, esse local não tá movimentado, né? Como sempre. Tá até calmo. É verdade. Acabei de encontrar uma carcaça destroçada aqui. De avaceratops. E... Não tem nenhum predador em volta. Eu vi até algumas pegadas aqui enquanto tava chegando. Eu tinha visto de longe, velho, até. O meu faro não me engana. Não, esse aqui é meu. É, infelizmente agora eu acho que já se foram. Tô perdendo todas essas pegadas. Bom, não dá pra ficar aqui perto, né? Porque como tem pegada, então... Tem predador. Eu escutei o Luta Raptor. Provavelmente, então... Ele é o dono. Não sei. Mas eu vou tentar chegar no laguinho aqui, ó. Tá bem perto. Ó. Ui! Nossa, eu ia o Tiranos. Ele gritou aqui, ó. Mandei amizade. Ih! Tá em posição de ataque. Ó, que eu tenho ameaço, velho. Vai lá pra tua carcaça. Eu achando que era um Luta. Mas eu escutei Luta. Então tem Luta e o Tiranos agora. Esse pequeno projeto de Alossauro, eu acho que vai fazer alguma coisa na gente. Hã. Tô quase adulto, rapaz. A gente também tem que botar medo, né? Não dá pra ficar correndo toda hora. Achei que poderia estar o Luta aqui. Realmente eu escutei. Só que... Ele pode ter ido embora. Pode ter devorado aquela carcaça lá. E aí, né? Vocês já sabem. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Seu divertido. Eu acabei tomando um pouco de água aqui. Comi. Acabei me estabelecendo. Só que nada mais aconteceu. Até tô correndo pra lá e pra cá pra ver se eu encontro algum herbívoro por aqui. Mas... Nada pra fazer. E eu tô vendo daqui o corpo do Ava. Ainda tá lá. Não tem ninguém em volta. Tadinho. Só eliminaram e deram algumas mordidas. Mas é isso aí, então. Muito obrigado a todos. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Foi uma pequena aventura aqui para se divertir um pouco. Espero que tenham gostado também. Caso queira ser membro do canal, tá aí na descrição ou no tópico fixo. Valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho